Obrigado por me teres ajudado a completar esta etapa tão difícil da minha vida. Com conclusão do meu curso, agradeço a ti, Senhor, pela força que me deste nos bons e nos maus momentos. Passei pelas lágrimas que chorei, de alegria e tristeza, pela força que me tive para alcançar o que tanto desejei. No entanto, peço perdão de que se te desobedeci em algum momento. Assim, agradeço ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão, à minha cunhada, à minha sobrinha, ao meu namorado, a toda a minha família e, por último, mas não menos importante, e elas sabem quem são, todas as minhas amigas. Peço agora e alunico o meu caminho para poder fazer um bom trabalho ao longo da minha vida profissional e pessoal. Obrigado.